Olá, meus amigos do Claramente. Sabe, algumas pessoas perguntam qual é o pior tipo de dor, a física ou emocional? Vários autores e cientistas defendem a ideia de que a dor emocional ou mental é a pior. Eu creio que vai depender de que tipo de dor emocional é, vai depender da intensidade que ela atinge a pessoa, vai depender também de quais recursos psicológicos a pessoa sabe usar para lidar com o sofrimento, além de outros fatores. Talvez venha logo à nossa mente a ideia de que a dor física é a pior. Quando pessoas se encontram e perguntam uma ou outra como é que está a saúde, em geral a ideia e a resposta é sobre saúde física, não é mesmo? Mas saúde depende de aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais. A meta do que quero falar para vocês hoje não é fazer uma competição em qual tipo de dor é pior. O objetivo de trazer esse tema é lembrar que avaliar a dor emocional, dar atenção a ela para ver o que é preciso ser resolvido, é importante para a saúde plena. Veja esse texto do médico clínico, Dr. Herbert Benson, da Universidade de Harvard. Ele diz que as emoções possuem um papel muito mais crucial em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. Isso está no livro dele, traduzido em português, chamado Medicina Espiritual, editora Campos, 1998. O que ele está dizendo é que nossos sentimentos influem muito mais na maneira como o nosso corpo funciona do que muitos de nós podemos compreender. O doutor em psicologia, Gui Wint, publicou um artigo no site Psychology Today, ou seja, Psicologia Hoje, em 20 de julho de 2014, no qual ele dá cinco maneiras pelas quais a dor emocional é pior do que a dor física. Vamos dar uma olhada nisso? E eu vou colocar também algumas ideias minhas sobre esse assunto que eu venho pensado ao longo dos anos. Gui comenta que temos a tendência de monitorar o nosso corpo e nossa saúde física bem mais do que nossa saúde emocional. Pessoas com condições financeiras ou um bom plano de saúde, geralmente fazem check-ups ou avaliações clínicas cada ano. Mas o que você acha da ideia de fazer um check-up psicológico? Você já viu alguma propaganda de algum plano de saúde ou de algum hospital anunciando um check-up emocional? Eu nunca vi. Isso não parece uma ideia estranha para nós? É porque estamos acostumados a pensar em saúde somente pelo lado físico. Se uma pequena lesão física, um corte, por exemplo, torna-se mais dolorosa essa lesão com o tempo, é sinal provável de que tem uma infecção ali desenvolvendo. Mas se não conseguirmos uma promoção no trabalho, isso pode ser emocionalmente doloroso e depois de várias semanas, e talvez não teremos consciência do que podemos começar, de que podemos começar a ficar deprimidos por causa dessa perda do trabalho. Ainda Gui diz que, segundo ele, temos a tendência de reagir à dor física de maneira mais proativa do que a dor emocional. Mas exceto por lesões ou doenças catastróficas, a dor emocional frequentemente afeta a nossa vida mais do que a dor física. Vamos ver agora cinco razões pelas quais a dor emocional é pior do que a dor física na visão dele e na minha também. Primeiro, memórias desencadeiam dor emocional, mas não dor física. Relembrar a ocasião em que você quebrou a perna não vai produzir dor novamente na perna. Mas relembrar a ocasião em que você foi rejeitado pela pessoa por quem você se sentia apaixonado ou apaixonada no colégio pode trazer grande dor emocional, uma dor emocional importante. Segundo aspecto, usamos a dor física como distração da dor emocional, mas não o contrário. Alguns adolescentes e adultos se automutilam, ou seja, ferem a si mesmos. Por exemplo, cortando a pele com uma lâmina, porque a dor física que isso produz os distrai da sua dor emocional, oferecendo algum tipo de alívio para essa dor emocional. Eles cortam a pele para sentir a dor no corpo e essa dor servir como anestésico da dor mental que eles têm. Mas o mesmo não funciona ao contrário. Por exemplo, eu nunca vi uma mulher tentar diminuir sua dor de parto normal, que é um exemplo de uma dor física, pensando em como ela era rejeitada pela mãe na infância, que é uma dor emocional. Não funciona. Ela pode se concentrar muito na dor que sentiu quando menina, ao ter tido uma mãe difícil e não amorosa, mas a dor do parto ainda vai estar ali presente. Não conseguimos usar uma dor emocional para aliviar uma dor física. Terceiro, em geral, a dor física atrai mais empatia e compaixão dos outros do que a dor emocional. Você já reparou isso? Quando alguém te diz que está com uma dor violenta na barriga e tem medo de que seja um câncer, isso pode causar em você mais compaixão por essa pessoa do que se ela falar com você que está meio triste. Ao vermos um estranho sendo atropelado por um carro, nós estremecemos, gritamos e corremos para ver se ele está bem. Mas ao vermos um empregado numa loja recebendo uma bronca agressiva do chefe, coisa que produz uma dor emocional naquele funcionário, é improvável que a gente vá interferir. Então, geralmente, subestimamos ou não damos o devido valor à dor emocional dos outros ou à nossa mesmo, mas quando se trata de dor física, valorizamos muito. Você só irá valorizar devidamente a dor emocional do outro quando tiver experimentado e vivido uma dor emocional parecida. Um quarto aspecto, a dor emocional produz ecos de maneiras que a dor física não faz isso. Se você recebeu uma ligação sobre a morte de seu pai enquanto você estava, por exemplo, no almoço romântico com seu marido ou com a sua esposa no dia de aniversário de casamento, provavelmente levará alguns anos antes que você possa voltar a desfrutar uma comemoração como esta sem ficar triste. Mas se você quebrou o pé jogando vôlei com amigos, provavelmente vai estar de volta na quadra assim que estiver curado daquela fratura. A dor física deixa poucos ecos ou memórias ruins, a menos que a circunstância da lesão tenha sido realmente emocionalmente tão traumática e, por outro lado, a dor emocional, ela deixa várias lembranças, associações e gatilhos que reativam nossa dor do passado diante de um evento traumático do presente. Uma dor emocional pode prejudicar nossa noção de valor pessoal, que popularmente se chama de autoestima. Pode ser ruim para nossa saúde mental a longo prazo. A dor física deve ser extrema para afetar nossa personalidade e prejudicar nossa saúde mental, claro, a menos que as circunstâncias também sejam emocionalmente bem traumáticas. Por exemplo, se você ser reprovado no exame de vestibular, o Enem, pode criar ansiedade e medo do fracasso nos próximos meses. Outro exemplo é quando ocorre uma única perda dolorosa, como o rompimento de um relacionamento. Isso pode levar a pessoa, por muito tempo, a fugir de relacionamentos, o que acaba causando solidão. Um outro exemplo ainda é quando um jovem ou uma jovem sofre bullying na escola. Isso pode favorecer a timidez na vida adulta, prejudicando o trabalho ao ter que se defrontar com o chefe crítico demais. Todas essas são razões pelas quais devemos dar a nossa saúde emocional, tanto ou até mais atenção e cuidado quanto damos a nossa saúde física. Infelizmente, raramente fazemos isso, né? Embora apliquemos uma pomada antibacteriana e um corte ou arranhão na pele imediatamente, fazemos pouco para proteger nosso respeito pessoal quando nos atacamos e nos depreciamos. É falta de prudência ignorar a dor física, mas o mesmo precisa se aplicar à dor emocional. Então, valorize a sua dor emocional, não no sentido de ficar fazendo propaganda dela por aí nas redes sociais e em diálogos com os outros, mas no sentido de tentar entender o que está machucando a sua vida emocional e o que você pode e deve fazer para melhorar sua saúde mental. Era isso que eu queria trazer para você hoje. Tem mais no próximo Claramente e até lá, se Deus quiser. Amém.